E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar dos melhores álbuns de 2021 no Brasil, tá? Essa daqui é a minha lista, são os álbuns que eu gostei. Então, se caso você discordar, está tudo certo. Mas eu peço pra que você deixe a sua lista aqui embaixo comentada pra eu conhecer também um pouco mais do seu gosto. Porque, com certeza, vai ter álbuns que eu vou citar que você não ouviu, assim como vai ter álbuns que vocês vão citar que eu não ouvi. Então, é exatamente sobre isso, essa troca de figurinhas. Antes da gente começar, eu quero dizer que é muito interessante estar fazendo esse vídeo porque eu não costumo fazer listas de final de ano com álbuns brasileiros. Exatamente pelo ponto de não ter tantas coisas no ano que, pra mim, validei um vídeo. Só que esse ano, né, 2020 e 2021, vamos dizer assim, teve uma explosão tão grande de bons álbuns dentro do nosso mercado que não tem como eu não trazer isso pra vocês. Então, assim, amém, graças a Deus, o pop tá ganhando o espaço que ele merece de fato aqui no nosso país e as pessoas estão valorizando mais esses discos tão bem elaborados dos artistas do nosso território. Só que antes da gente começar, é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você com a gente. Eu tô quase batendo 100 mil inscritos, me ajuda, gente. É muito importante pra eu conseguir essa marca, não somente para uma realização pessoal minha, mas também pra fazer com que o canal chegue cada vez mais e mais pessoas e assim a gente consiga cada vez mais desenvolver conteúdos interessantes. Outra coisa também é que eu quero convidar você que talvez não conhece a loja oficial de camisetas aqui do canal pra poder ir conhecer. Tem várias estampas lá inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Inclusive essa que eu tô usando da Kylie Minogue, você consegue encontrar lá na loja oficial do canal. Mas tem de outros artistas que eu falo sempre aqui no canal. Então, se caso você não conhece, o link tá fixado aqui no topo dos comentários ou na descrição do vídeo. Vocês vão ver escrito assim, loja do canal e o linkzinho. Só clicar, você vai ver tudo. Bom, eu fiz um top 8, gente, porque esses 8 álbuns definitivamente moldaram o meu ano de 2021 quando se fala em pop nacional. Em oitavo lugar, eu deixo o disco do Fresno. O Voltaire Que Me Virar me deixou muito surpreso, porque conhecendo a carreira do Fresno como eu conheço, né, e a discografia deles que tem muito rock envolvido, esse álbum foi muito contra a cultura. Foi um disco muito inesperado por mim. Eu juro pra vocês que eu achei que eles fossem aproveitar essa onda do pop punk pra voltar a fazer esse estilo de música. Só que não. Eles fizeram um álbum muito mais underground e indie, o que me surpreendeu pra caramba. E assim, as letras estão num nível aqui. Então, eu fiquei muito feliz de ter um produto desse pra poder escutar e também muito feliz por isso estar no nosso mercado de artistas que são tão conhecidos. Porque isso pode influenciar essa nova gama de pessoas que gostam do Fresno a fazer os seus trabalhos musicais mais elaborados como eles fizeram. Então, assim, isso só aumenta a qualidade das coisas no nosso mercado. Então, nota 10 pro álbum do Fresno. Outra pessoa aí também que eu amei nesse ano e que, assim, eu nunca tinha dado a devida atenção foi a Priscila Alcântara com o álbum dela. Você aprendeu a amar? Gente, a Priscila, sendo uma cantora gospel, tem um preconceito muito grande vindo do público do pop com ela fazendo essa inserção. Porque muita gente fala que não é genuíno. Estão falando que ela tá querendo aproveitar do movimento e todas aquelas coisas que a gente já sabe. Só que é muito injusto falar isso, sendo que ela tá acrescentando muito pra nossa cultura pop. Ela é uma grande voz. Ela fez um álbum extremamente confortável de se escutar. Não é um álbum, tipo assim, que você vai ter dificuldade de absorver. Até porque os discos gospel dela tem muito mais conteúdo lírico, vamos dizer, do que esse. Mas esse álbum consegue ser leve e divertido pra você ouvir a qualquer momento do seu dia. Então, assim, o primeiro single do álbum é perfeito pra fazer uma inserção da Priscila no mercado pop. Inclusive foi produzida pelo Lucas do Fresno, que a gente acabou de falar aí do Fresno. Então, assim, é uma qualidade realmente muito boa. E eu fiquei muito feliz de receber isso daí. E eu também fiquei muito feliz com o quanto o pessoal, que é do público da Priscila, me indicou trabalhos musicais dela que são na raiz do gospel, mas tem outras coisas envolvidas ali que eu talvez nunca tinha prestado atenção por puro preconceito por ser música gospel, né? Porque realmente não é uma coisa que eu ouço. Não é uma coisa que me interessa escutar. Porém, eu ouvi por conta do último álbum dela e a indicação de vocês. Eu fiquei muito surpreso com a qualidade vocal, com a qualidade lírica, com a qualidade da produção musical desses artistas. Então, assim, nota 10 também esse álbum da Priscila. Acima da Priscila Alcântara, em sexto lugar, tem Marina Sena com o álbum de primeira dela. Eu preciso dizer que até pouco tempo atrás, eu só conhecia uma música da Marina Sena. Até que eu peguei pra ouvir o álbum dela e simplesmente me apaixonei. Vou explicar pra vocês por quê. A Marina, gente, ela é uma artista que não é pra todo mundo. Isso daí é uma coisa que é fato. Por mais que a música dela esteja hitando no TikTok agora, ela é uma artista que vai fazer muito sucesso com o público selecionado, que vai transformar ela numa deusa deles. Porque realmente é o que ela passa. O tipo de letra que ela faz é denso. Não é uma letra rasa, tipo pia de banheiro, sabe? É uma letra que, tipo assim, você precisa de tempo pra poder digerir, pra poder entender. Quando você ouve o álbum todo também, você tenta entender por que que ela tá falando tudo que ela tá falando. A própria sonora do disco dela é atual, ao mesmo tempo que muito original das raízes musicais dela. Tem muita coisa relacionada com música eletrônica, mas ao mesmo tempo que tem muito potencial brasileiro envolvido ali. Então, assim, foram esses pontos que me deixaram fascinado pelo fim ali do que é Marina Sena. E por mais que ela tenha lançado o clipe recentemente pro grande hit do álbum, aquela música é só um pedacinho do que a obra de arte por completa representa pra gente. Então, se caso vocês não escutaram o álbum da Marina, dê uma oportunidade. Vocês não vão se arrepender. O trabalho é denso, mas é um trabalho muito maravilhoso. Vocês vão ficar extremamente inspirados depois que vocês ouvirem esse trabalho. E vocês também vão ter noção de que essa nova geração de artistas, que tá fazendo pop, tá preocupado muito em elevar cada vez mais o nível de um mercado musical, onde a gente percebe que o clichê domina tudo. Acima da Marina Sena, eu deixo o Batidão Tropical da Pabllo. Esse daí definiu muito meu 2021, né, gente? Tanto de coisa também que eu falei sobre esse álbum aqui no canal, tava bem óbvio que ele ia entrar na minha lista de melhores do ano. Gente, o Batidão Tropical, o que me fez apaixonar por esse álbum, foi que eu recebi um disco da Pabllo que tem letras muito boas, letras muito divertidas, é um disco extremamente dançante, e eu ouvi achando que era um produto de inéditas, porque eu não conhecia nada, gente, daqueles artistas que estavam no Batidão Tropical. Então, essa apresentação da Pabllo, pra mim, né, desses artistas, foi uma coisa que me deu uma memória afetiva com um projeto imenso. Eu nunca mais vou esquecer o que eu escutei no Batidão Tropical. Então, além de ter sido uma cartada excelente da equipe da Pabllo lançar um álbum que a maioria das músicas é cover, as faixas inéditas também são muito boas e me marcaram, porque condiz com a realidade dos covers. São músicas bem boas também. Então, nada naquele álbum ali fica mais ou menos pra trás, né? Diferente do 111, que foi um álbum que eu dividi um pouco opiniões sobre as músicas no geral, nesse, do começo ao fim, só musicão. Então, assim, eu fiquei muito realizado com isso. O fato da Pabllo também trazer coisas das raízes dela já não surpreende mais, né, gente? Porque se a Pabllo cantar qualquer coisa que não tenha essa raiz musical dela ali nortista, não faz sentido, né? Então, obviamente, ela ia trazer um trabalho nesse estilo que ia deixar a gente muito alimentado e muito alegre. Então, ela conseguiu entregar. Então, Batidão Tropical fica aí na minha lista como um dos melhores álbuns deste ano. Em seguida, temos Gracinha, de Manu Gavassi. Pra mim, o álbum mais denso de 2021. Nada neste ano foi como Gracinha. A forma que ela produziu o álbum me deixou completamente fascinado. O fato dela se desligar do mundo e focar totalmente em produzir o projeto. O fato dela lançar o álbum acompanhado de um filme para o Disney+, que é um filme, assim, com recortes épicos, vamos dizer, que é algo super contra a cultura da nossa música. Então, assim, a Manu foi ousada, gente, ao extremo em fazer um álbum desse. E é uma pena que o público não tenha valorizado como esse disco merecia ser valorizado. A música da Manu Gavassi foi elevada a um nível em que o nosso país não produz músicas desse nível. Então, eu acho que as pessoas têm que dar mais atenção para esses artistas que estão preocupados também em fazer esse tipo de elevação na qualidade, não só de produção, mas também na qualidade narrativa. A gente fica tão vidrado nessa faixa da farofa, né, que simplesmente a gente não observa os artistas que estão preocupados em fazer arte de verdade. E o trabalho da Manu é arte de verdade. A história do álbum é arte de verdade. Então, por favor, se você não ouviu Gracinha, dá uma oportunidade, gente. É lindo demais. Acima da Manu temos o Pirata do Jão, que, pra mim, foi também uma grande surpresa. Eu já conhecia as coisas do Jão, obviamente, né, porque ele é um artista popular muito dentro do meu nicho. Mas, antes, eu tinha uma perspectiva do Jão muito mais voltada para uma música de R&B. No caso do Pirata, ele se joga no pop de uma forma que ele nunca se jogou na carreira dele. Então, eu me identifiquei muito mais com esse álbum do que os outros. Por mais que ele tenha mantido a forma de composição dele idêntica, né, porque ele fala muito dos sentimentos, é um álbum também denso, mas, ao mesmo tempo, ele tem mais praticidade de se escutar por ser um disco extremamente pop, né. Mas, assim, foi incrível. Eu amei a experiência de ouvir Pirata, sabe. Eu espero ter oportunidade na turnê que vai acontecer, porque vai ser incrível. Esse disco, ao vivo, deve ser um espetáculo de se escutar. Então, assim, comenta aqui qual que é a sua favorita do Pirata que eu quero saber. E se caso você não gostou do Pirata, também me explica por que você não gostou do Pirata que eu quero saber. Acima do Jãozinho, temos Duda Beat com Te Amo Lá Fora, gente. Sim, esse disco... Na verdade, eu conheci a Duda Beat nesse álbum. Eu fiz um react da música dela aqui no canal. E depois disso, eu caí de cabeça e de boca no trabalho da Duda Beat. E eu fiquei completamente extasiado. A qualidade do trabalho dessa mulher, como que ela... Ela tá mais solar nesse álbum do que no álbum anterior. Mas, assim, a qualidade do trabalho dessa mulher é uma coisa espetacular. Ela flerta com determinadas coisas nesse trabalho que antes a gente não ouviu no primeiro álbum dela. Porque depois eu fui fazer, obviamente, o comparativo, né, gente? Eu ouvi o segundo, depois fui ouvir o primeiro. Esse segundo álbum, ele é maravilhoso. A qualidade da produção musical, como que ela preocupou em pegar uma coisa pop e, ao mesmo tempo, colocar a raiz dela hiper forte, foi muito maravilhoso. E sem contar, meu amor, aquela identidade visual do álbum que te cativa de uma forma absurda. E, pra mim, música é só uma parte pra fazer um grande álbum, sabe? A identidade visual me pega demais também. É uma coisa que eu observo muito, como que o artista constrói visualmente aquele conceito na capa, na capa dos singles e tals. E esse álbum, puta que pariu. Em primeiríssimo lugar na minha lista de melhor álbum do ano, tá? Pra mim, esse não tem nenhum que bata ele. É o Doce 22, da Luísa Sonza. A bichinha se provou como artista. Pra quem ficou com aquela ideia de que Pandora definia ela como artista, se fodeu. Porque a Luísa foi, no fundo da emoção dela, no fundo da dor dela, ela pegou aquela laranja, espremeu com toda força e tirou um suco. De primeira. Ela, basicamente, coou um caldo de sururu de dentro dela. porque o projeto é extremamente delicioso. O Doce 22, ele não só debate problemas pessoais da Luísa, como debate também como ela se enxerga como mulher no mundo. Isso é uma coisa que antes nunca esperávamos de Luísa Sonza, porque ela era só aquela artista pop gostosa que dançava horrores. E não, ela tem conteúdo. E provar esse conteúdo pra gente foi o que me deixou fascinado por isso. E assim, como ela também pegou frases de coisas que os haters usaram contra ela, como que ela pegou toda a situação do casamento dela e colocou ali também, como que ela desenvolveu músicas pop inovativas, misturando gêneros musicais diferentes, criando essa persona que ela tá usando em Doce 22, que usa muito preto, unha comprida, batons escuros, né, que lembra muito a Cristina Aguilera no Stripped. Também me fascinou muito. Eu acho que por conta desse revival dessa era da Cristina que eu vivi certa parte, que eu fiquei muito fascinado também, ver a Luísa fazendo isso agora me conecta igualmente. Então, pra mim, Doce 22, o melhor projeto de 2021. Então assim, essa aqui é a minha lista. Eu quero saber de vocês. Como vocês se sentiram em relação aos álbuns BR que nós tivemos esse ano? Quem aqui eu deveria ouvir que eu não comentei nesse vídeo? Deixa aqui a sua opinião. Beleza? Ó, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso. Aí. Tchau!